Oi, oi pessoal! Tudo chá com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus presentes de aniversário. Então se você quiser assistir, se liga aí e começa o show produção! Gente, eu vou mostrar logo os presentes que eu ganhei adiantado. Por exemplo, esse aqui é um presente que eu ganhei adiantado da minha avó. Eu ganhei o meu iPad, décima geração. Vou tirar ele da cartinha pra vocês verem. Ó, ele é lindo. Eu ganhei, eu acho que ele é em junho, mas foi meu presente de aniversário, minha avó que me deu. É, eu escolhi ele na cor prata. Eu queria rosa, mas no final eu escolhi a prata mesmo, porque combina com qualquer capinha. Aí aqui na frente ele é assim, ó. Deixa eu pegar. Já tem vídeo mostrando todos os aplicativos dele. Aí tem a capinha que ela me deu também, que inclusive já tá bem sujinha, eu preciso comprar uma nova. E a minha canetinha, a Apple Pencil pra mexer no iPad, né? Mais um presente adiantado foi o meu tênis da Nike, que foi meu avô que me deu. Tá aqui, eu fui pra São Luís passar as férias, né? Do meio do ano. E aí eu passei com o meu avô no shopping e lá tem a loja da Nike e ele comprou pra mim, ó. É um tênis mais esportivo, mais de academia, que de vez em quando eu fui pra escola, pra ir brincar no meu condomínio. Gente, vocês acreditam que eu tô calçando 38 no tênis da Nike? Esse também que é 38, porque 37 não coube em mim. Temos também aqui carmets. Eu ganhei na época o de dentadura. Ganhei o de bananinha, que eu já me joguei de fora a caixa, não sei porquê, mas o resto eu guardei. E esse daqui eu mesma me presenteei, tá? Eu comprei ele. O de beijinho. Uma canequinha de biscoito. Tá vendo? Embaixo tem o pirizinho de biscoito também, ó. Olha que lindinho. Aí você deixa assim, ó. Super fofo. Gente, eu ganhei também alguns acessórios. Na verdade, esse ano que eu mais ganhei foi acessório e eu adorei, porque esse ano eu tô querendo usar muito acessório. Coisa que antes eu não usava, eu odiava usar brinco, minha mãe sabe disso. Eu ganhei da minha avó essa pisseirinha, bem fofa. Esse brinco aqui, que me lembra quadrinhos HQ, né? Não sei porquê, mas é um brinco lindo, ó. Super fofo. E ganhei esse colar prata, que tem um pingente de coração e dentro tem uns cristais. Temos também isso daqui, gente. Não é o caderno. O caderno eu também ganhei da minha avó no começo do ano, mas não foi de aniversário. O que eu ganhei mesmo foi o refil do caderno. E como eu já coloquei aqui no caderno, não dá pra mostrar, mas eu ganhei a folha, porque os meus pontos estavam acabando. E quem me deu foi minha mãe, eu acho. Minha mãe e meu pai. Minha mãe não me deu, minha mãe e meu pai. No saquinho até. E ela é uma sandália de cobra, que minha mãe adora e eu também. E ela é enrolada na perna, ó. E aqui tem a cobrazinha, tá vendo? Perfeito, gente. Adorei. Gente, temos também aqui a roupa que eu ganhei da minha outra avó, que é um short lindo, de couro. Ele vem com o cinto, mas o cinto já tá guardado. E ela me deu junto essa blusa de telinha, de paite. Perfeito, gente. Que fica, tipo assim, um conjunto lindo. A blusa e o short. E eu adorei. Da minha outra avó eu ganhei 200 reais, eu acho. Já tá na minha conta do pizza. Da minha amiga Dalila. Ela também não teve como ir no shopping, então ela me deu 100 reais. Que já tá na minha conta também. E foi isso, gente. Agora sim, vamos começar com os presentes que eu ganhei na festa de ontem. Vamos começar com esse presente aqui. Foi da minha amiga Belinha. Isso, ela é uma fofa. Ela mora aqui no meu condomínio. E eu vou mostrar pra vocês, olha só. Primeira coisa que veio foi esse brinquinho de argola. De coração. Muito bonito. E temos também... Essa pulseirinha. Vou até me levantar pra mostrar pra vocês. Olha, gente. É uma pulseirinha de prata. Toda, assim... Com umas argolinhas. E tem uma luazinha de pingente. Olha que fofo. Gente, da mesma loja eu ganhei de um amigo meu, o Pedro. No meu condomínio, gente. Ele é um menino tão engraçado. A gente adora o Pedro. É... Ele só me chama de Dudinha Show. Ele não me chama de outro nome. Ele estuda comigo. E aí ele fala... Gente, a Dudinha Show não sei o que. Gente, não sei o que a Dudinha Show. Porque eu normalmente me chamo de Eduardo, de Duda. Ele é uma das únicas pessoas que me chamam de Dudinha Show diariamente, né? Então, é isso, ó. Dei também da mesma loja. Vou mostrar pra vocês. Também é acessório. Temos esse brinquinho de borboleta. Eu fiquei em dúvida se é de borboleta ou de laço. Eu creio que seja de borboletinha. Porque vem um colar também. Dourado. Que eu acho que seja de borboleta, ó. Ó. Tá vendo? Gente, perfeito. Meu Deus do céu. Vamos pra mais uma sacolinha. Vou começar com as menores. Essa daqui é da minha amiga Babi, da Bárbara. Ela estuda comigo. Então, vamos lá, ó. Vem essa caixinha linda que eu vou guardar. E dentro, nós temos duas pulseirinhas. Gente, quando eu abri, eu pensei que eram dois colares. Mas, na verdade, era... É, dois colares. Mas são duas pulseirinhas. Uma é essa daqui com dois fiozinhos. Três, na verdade, com um coração. E a outra é essa daqui de pérolas, ó. Só que elas estão juntas, mas são duas diferentes. Mais um presente pequenininho. Esse daqui é do João Nicolas. Ela estuda comigo também. Eu coloquei maquiagem. Vou mostrar pra vocês o kit da Larissa Manoela. O kit não. Os maquiagens da Larissa Manoela. Temos a primeira paleta. Ó. É meio holográfica, tá vendo? E o modelo dela, as sombras, são essas daqui. Lidas. Próxima coisa que eu vendo também dentro foi esse daqui que eu não sei. É um batom? Será? Um lipstick? Gente, ela é um vozinho meio diferente. Eu não sei como é o nome. É assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que eu esqueci. Ó. E ele é dessa corzinha da tampa. E... Ó. Ele é bem fininho. Mas é lindo a cor. Fica lindo na boca. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Amei. E também veio o blush em lipstick da Larissa Manoela também, ó. Você abre assim na embalagem ainda. Você abre e gira aqui embaixo. Aí vai subindo, ó. Aí você passa assim no blush. Pode ser batom ou pode ser sombra também. Eu tava doida por um blush desse modelo. Eu tava pensando em comprar esse daqui. Ou da Pixi. Pixi, acho que é assim que chama. E aí eu ganhei esse kit. Muito feliz. É... E é um kit de... Eu que fiz. Tem um kit de fazer pulseiras de... Elástico, gente. Voltamos aos velhos que. Que nostalgia. Tava muito... Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. Porque a minha amiga levou pra escola uma vez nesse. Eu fiquei com muita vontade de ter um novamente. E aí eu ganhei, ó. Vem aqui seis espacinhos com linhas. E aqui vem uns... Uns cerelezinhos. Com... Uns acessórios. E os palitinhos pra ajudar a montar a pulseira. Eu vou montar. E depois eu posto no Instagram pra vocês verem como ficou. Ganhei também essa blusa linda. Olha. Cheio de corações. Bem colorida. Eu adorei. Eu ganhei acho que da Gabi e do Gabriel. Eles moram aqui no meu condomínio também. E eu adorei. Eu acho que foi dele, gente. Da minha amiga que estuda comigo. A Marina. É da Pampilli. Vocês sabem que é uma marca que eu amo. E dentro vem uma bolsa linda. Cheia de strass coloridos. E a alça também perfeita. Olha, gente, que linda. Adorei. Obrigada, Marina. Gente, eu ganhei também. Vou pegar logo esse daqui que tá longe. Uma bolinha de... Volê! E eu ganhei da minha amiga Artemis. Minha amiga de coração. Que era minha vizinha no meu condomínio antigo. E não ficou pra trás, não. Ela continua sendo minha amiga. Adoro ela. Tem pra todos os meus aniversários. Ai, meu querido. Joguei errado. E ela sabia que eu queria uma bola de vôlei. Porque a minha tinha estourado. Porque ela era de uma marca não tão boa assim. E aí ela me deu essa daqui da Penalty. Incrível, gente. Ela não estoura... Ai, meu Deus. Ela não... Ela não estoura fácil. Ela é dessa cor aqui, roxa. Com esse marcatexto lindo. Então não dá pra perder. E é isso. Adorei. Esse aqui eu ganhei da Lily. Minha amiga que estuda comigo também. Ela me deu um óleo reparador de pontas do cabelo. Gente, esse óleo aqui é super cheiroso. E a embalagem dele é linda. Olha. A caixinha é um óleo luxuoso. Olha que chique. E ele é assim, ó. Meio fosco a embalagem. É tipo assim, é pesadão, sabe? E é um óleo de cabelo. Ó. Incrível. A embalagem dele é linda. Tem esse negocinho aqui com o lacinho, ó. Que sai, tá vendo? Mas eu vou deixar. E é isso, gente. Era assim, ó. Bem fofinho. Vou pegar esse daqui da Imaginarium. Que ele deu pra minha amiga Alice da minha igreja. Tem já essa caixinha aqui. E dentro tem um massageador pro rosto. Pra fazer skincare. Incrível. Porque eu adoro skincare e make. Então tem tudo a ver comigo. Tá aqui, né? O massageador normal. Aí você pega, por exemplo, essa daqui que é uma escovinha, ó. E você encaixa aqui. E pronto. Aí isso funciona. Aí tem vários. Tem esse que é a escovinha. Aí tem essa outra escovinha aqui que é mais fininha. Ó. Aí tem essa daqui que é como se fosse uma esponja de make, ó. Vamos lá, gente. Aqui dentro nós temos um hidratante corporal de cereja avelã. É o creme pra corpo. E junto veio com um body splash. Esse body splash eu dei pra minha... Eu dei um igualzinho pra minha amiga no aniversário dela que tá aqui em julho. E a gente compra... Quando a gente foi comprar pra ela, ela disse assim... Mãe, é esse? Eu disse que é perfeito. Eu adoraria ganhar pra mim. E aí eu ganhei. Por coincidência. Não foi a mesma pessoa que eu dei, mas... Por coincidência eu ganhei. Olha como ele é. Ele é de cereja avelã também. É um conjunto, ó. É bem parecido o cheiro, na verdade. Ah, da minha amiga Julia. Tá aqui um saquinho que eu já olhei. Aqui é um perfume da Macherin. Lindo. Loção desodorante hidratante. Ela já tinha um quadro que ela ia me dar o hidratante. E esse aqui é super cheiroso. Ele não é forte, que nem os outros que eu tenho. Ele é bem delicadinho, sabe? É bom pra dormir que ele não fica com cheiro forte. Os outros que eu ganhei é bom pra gente... Quando a gente for sair e tal. Que deu pra passear. Da Luana, minha amiguita do condomínio. Eu ganhei um body splash do show de banho. E esse daqui, ele é mais clean, mais pleno, sabe? E veio também um potinho com uma caixinha com sabonete. E esse sabonete aqui é muito engraçado, gente. Olha como ele é. É em formato de patinho com fone de ouvido. Olha que foco. Meu Deus, eu adorei ele. Ah, foi meu amigo Antônio. Ele é amigo do meu irmão. E amigo meu também. Ele mora aqui no condomínio. Veio mais sabonete da mesma colação que o da Luana. Só que esses daqui são diferentes. Vem dois. E aquele modelinho tradicional da Boticário, sabe? Gente, eu fico com tanta dó de usar esse sabonete. Que eu tenho um monte de vários aniversários guardados no meu armário. Ali do banheiro. Veio também um batom. Esse Intense Pop. Ó, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a embalagem é assim. E a cor dele é assim. Marrom. Só que quando passa na boca, fica tipo assim uma cor tão linda. Pelo menos em mim. Eu pensei que não ia combinar com toda a minha cor de pele. Mas combinou muito. E veio um hidratante da mesma linha também, da Show de Banho. Esse aqui grandão é do meu amigo Diogo, da minha sala. Ele mandou um cartãozinho. Um presente especial pra alguém especial como você. De Diogo José para Eduarda. A gente veio numa caixinha linda. Olha que fofa. Adorei. E dentro nós temos o mesmo Body Splash que eu já tinha ganhado. Esse aqui eu vou dar pra minha mãe. Ou outro. Tanto faz, é tudo igual, né? Vou dar pra minha mãe. Veio também o mesmo hidratante. Eu também vou dar pra minha mãe. Foi bem parecido com o caso do outro ano, gente. Ano passado eu ganhei vários sabonetes e Body Splash e Gloss. E hidratante da Babalu, sabe? E aí dei pra minha mãe. E aí esses dois eu vou dar pra minha mãe. E aí vou ficar cruz com o outro, né? Mas também veio esse aqui que é um sabonete borbulhete. Gente, eu não sabia que esse aqui existia. E esse aqui é muito diferente. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Olha só. Ele é assim, né? Gente, é gás. Eu não sei. É alguma coisa. É um... Ele ferve, sabe? Olha só. Presta atenção. E dentro da caixinha também veio uma necessaire. Linda. Eu falei pra minha mãe que eu tava precisando de uma. Ela sabe. E aí, não foi acidente. Eu não falei nada. Eu ganhei uma. Ela é assim, de borracha silicone rosa neon. E ela é bem grandona. Olha só como ela é. Gente, adorei de paixão. Sério, amei. Ah, é do Henri, da minha sala. Vou mostrar pra vocês. Olha, na bolsinha. Tá da... Vem dois brinquinhos. Esse douradinho bem fofinho. E a de pérola. Nossa, adorei esse dourado. E veio também mais coisa, ó. Veio essa pulseira linda dourada. Ó, vou chegar mais perto pra mostrar. Tem, tipo assim, dois fiozinhos a pulseira. E tem um com esses cristalzinhos, tá vendo? E o outro com essas coisinhas douradinhas. Ela é assim, a pulseira. E veio também esse colar dourado. Que tem um pingente aqui de... Tipo um diamante, ó. Vamos pro próximo. Esse daqui é da minha amiga Amanda. Estuda comigo. Ela estudou comigo pequenininha na minha outra escola. Aí a gente se separou. E depois voltamos na nova escola. E ela me deu um brinquinho de coração. Com a letra E de Eduarda, ó. Tá vendo? E esse colarzinho aqui com umas perelazinhas de cristalzinho, sabinho? Tá vendo? Tavinho que eu falei? É tá vendo o que eu queria ter dito. Olha que lindo. Adorei, gente. Perfeita. E dentro aqui tem a garantia. Ah, esse daqui quem me deu foi a Julia, a Julga 6. Minha amiga de... De anos. A gente se conhece desde que a gente tinha dois anos de idade, tá, gente? E agora eu tenho o 13. Olha só. É um brinco de... Que simula um arame farpado. Olha só. Aqueles que colocam em muro. Eu acho que se eu tirar daqui e mostrar na minha mão mesmo, é melhor. Olha. Tá vendo? Perfeito, gente. Adorei esse brinco. Esse daqui, ó. Creio que seja do... José. Da minha sala. Eu acho que ele que me deu um presente com... Da Morana. Não lembro. Acho que foi. E dentro veio... Nossa! Que lindo! Gente, olha que delicado esse colar. Coroa. Meu Deus, que perfeito. Gente, tem aqui também meu balãozinho. Olha. Eduarda, 13 anos. Que eu usei pra decorar a minha festa. Não foi bem um presente, mas estou aqui mostrando. E, gente, eu tinha esquecido de mostrar esse presente aqui. Que eu tinha deixado em cima da mesa. Esqueci de fazer aqui pra cama. Eu ganhei do meu amigo João Luiz. Eu também estudei com... Foi a mesma coisa que aconteceu com a Amanda. Eu estudei com ele pequenininho. A gente se separou. Um grudou de escola. E depois voltamos. E estamos estudando agora na mesma sala. Ele me deu uma garrafa térmica. Escreta do Dinha Show. E esse bonequinho aqui. Que é tipo assim um símbolo. O nosso mascote lá da nossa sala de aula. Eu dei o nome dele de Paolo. Ele até me deu um cartãozinho dizendo que eu que batizei o Paolo. E ela é aquela garrafa lá que tem a temperatura em cima, ó. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei os meus presentes. Muito obrigada pra quem foi pra festa. Quem não conseguiu ir também. Muito obrigada. É isso, gente. Um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguir lá no Instagram, que é arroba dudinha.show Um show de beijos pra vocês. Tchau, tchau. Fui!